E o câncer de mama é o segundo tipo da doença que mais mata as mulheres em Minas Gerais. O MG Record entra nessa campanha para mostrar que, apesar de ser considerada altamente letal pela medicina, a doença já não é mais uma sentença de morte. A Alessandra tem 41 anos. Ela descobriu o câncer de mama aos 39. Mesmo com o histórico da doença na família, a assistente social não imaginava que um dia pudesse ter sido diagnosticada. Não é fácil receber um diagnóstico, mas quando a gente recebe, a gente tem que correr atrás. E como você descobriu? Eu descobri com alto toque. Eu já fazia prevenção todo ano. Mamografia, ultrassom. E quando eu fiz, estava assim, tudo ok. Aí um dia eu resolvi tocar as mamas, porque eu sempre toquei, eu não tenho medo, porque eu sempre falo. Quem procura, acha. Quem acha, cura. Então eu senti um nódulo, entrei em contato com a minha mastologista, falei do nódulo, porque eu não tinha esse nódulo. Ela me atendeu, ela pediu os exames e, de acordo com a situação, ela pediu a biópsia e foi diagnosticada. No ano passado, o câncer de mama foi a doença que mais matou as mulheres mineiras. Um total de 1.793 mortes. A estimativa é que este ano termine com 7.600 novos casos. Por que isso aumentou? Se já aumentou a expectativa de vida, tudo isso poderia explicar, mas muito relacionado à mudança de comportamento de vida. Uma vida mais sedentária, menos atividade física e, às vezes, uma rotina estressante que faz a exposição a fatores de risco. Com acúmulo de tarefa, uma vida mais corrida, na alimentação, às vezes, não tem o cuidado de fruta, verdura. Então vai com muito produto processado, muito produto de, com muito conservante. Isso tudo contribui, cigarro, bebida, tudo isso vai somando fatores que contribuem para desenvolvimento e formação de tumor. E acredito que isso é o que está causando, sim, esse aumento anual do número de casos. Em Ipatinga, o número de mulheres que iniciaram o tratamento contra o câncer de mama aumentou cerca de 16% em dois anos. Em 2022, 302 mulheres entraram para o centro de oncologia, enquanto que no ano anterior eram 260 pacientes. Entre eles, a Alessandra. No caso dela, o tumor estava no início. O medo diante da descoberta a deu coragem. No início, eu fiquei com medo, porque a gente sente insegurança, sente medo, mas eu pensei, se eu descobrir, eu tenho que correr atrás da minha cura, da minha vitória. Então eu decidi fazer isso, não lamentar, não perguntar o porquê que aconteceu comigo. Eu só falei, eu vou vencer. E venci. Vou ser curada e fui. As chances de cura do câncer de mama é de mais de 90% quando diagnosticado no início. Mas um dado é preocupante. Segundo o Inca, apenas 27% das mulheres com idade entre 50 e 69 anos fazem a mamografia regularmente. Fazer uma a cada dois anos. Seria a recomendação do Ministério da Saúde. Mas se eu ampliar esse cenário, que a partir dos 40 anos de idade, essa mulher tem que procurar o ginecologista, o mastologista, para avaliar o risco individual do câncer de mama para aquela mulher, seja nos fatores ambientais ou fatores hereditários, para se organizar, fazer mamografia e ultrassom a partir dos 40 e com qual frequência. A Alessandra precisou fazer a mastectomia, que é a retirada de toda a mama. Após a cirurgia, ela ainda teve que enfrentar a quimioterapia e a radioterapia. Segundo os médicos, tratamentos mais indicados para o combate do câncer. Fiz as minhas sessões de químio, não fiquei sem fazer nenhuma. Cuidei da alimentação, da atividade física, do meu psicológico. Então, assim, tudo o que eu pude fazer para me fortalecer, para me ajudar a vencer essa batalha, eu fiz. Em geral, os fatores de risco para o câncer de mama são histórico familiar, menstruação precoce, menopausa tardia, reposição hormonal, colesterol alto, excesso de peso e a idade. Mulheres com faixa etária entre 40 e 69 anos são as que têm mais chances de desenvolver a doença. Detectar uma lesão precoce e, na grande maioria das vezes, esse exame vai vir normal. Então, mas para aquela mulher que detecta a lesão no início, para ela transformar a vida dela. Permite que ela possa continuar viva junto com as pessoas que a ama.